O deputado petista Valmir Assunção fez críticas ao governo Lula e saiu em defesa do MST. Da tribuna da Câmara, o parlamentar, que é ligado ao movimento invasor de terras, afirmou que se não houver avanço nas políticas de reforma agrária do país, o MST vai voltar a fazer ocupações de terra. Do jeito que está, a minha preocupação é que os movimentos sociais voltem a fazer as ocupações de terra. E fazendo as ocupações de terra, não vai caber nem essa casa, nem o governo criticar. Porque já tem mais de um ano na expectativa e na espera da reforma agrária, dos assentamentos, dos investimentos. E não tem nada. É preciso que o governo do presidente Lula, sobretudo o presidente Lula... Pois é, só fazendo uma retificação, não é a ocupação, é a invasão de terra. O Valmir Assunção, ele que é filiado ao PT desde 1989 e militante do MST. Em 2022, o grupo invasor de terras comemorou a eleição dele como deputado federal. Pioto. Bom, não é a ocupação, né? Já deixamos isso claro, eu só vou tomar liberdade de repetir a invasão. Isso é a invasão de terra, aliás, terra invadida pela própria, o entendimento judicial da lei, inclusive, não pode depois ser usada na reforma agrária. Então, o movimento de invasão de terra é meramente político, não tem nenhuma preocupação prática de resolver a questão. E o MST, na própria CPI do MST, foi mostrado como que eles, na verdade, aprisionavam as pessoas. Houve depoimentos ali extremamente duros de pessoas que diziam ali que eram obrigadas a votar nos candidatos que eles apontavam, a maioria, obviamente, do PT, que não havia titulação de terra. A titulação de terra é quando você faz o desligamento daquele beneficiado, porque justo, se é um processo de reforma agrária, houve um entendimento que aquela pessoa precisava da terra, poderia ocupar essa terra, do movimento. Não, o movimento não gosta da titulação, porque a titulação tira, obviamente, esse cordão umbilical, mas que não é um cordão umbilical no sentido clássico e filosófico da expressão de você, ah, gerar uma vida. Não, não. Era um aprisionamento ideológico. Então, agora, tem uma coisa que é interessante, né? É um deputado do PT reclamando do próprio governo do PT. Eles não conseguem se entender numa pauta deles próprios. além, obviamente, de dizer que, olha, podemos voltar ao crime de invasão de propriedade privada previsto na Constituição. Isso aí é o quê? Premeditação? Não sabia aproveitar aqui e trazer o comentário do Mário aqui no nosso chat. Invasão é crime. Esse deputado deveria ser punido por incitar violência. Pois é, muito bem colocado. Eu ia dizer, né, eu ia perguntar, na verdade, ia falar, ministros, por acaso, os senhores estão vendo, né, porque é democrático invadir? Eu diria que é a ocupação compulsória com o uso de violência, porque só assim, né? Você não vai chegar para alguém e falar, ó, sai da sua casa e você vai sair bonitinho. Você vai ter que usar algum tipo de violência. Ou real, né, com uma arma, ou sei lá, ou sei lá, ameaçar a pessoa coagir. Então, óbvio. Mas agora, a parte que eu acho engraçada disso é essa treta, né? Que treta bonita. Vamos pegar a pipoca, hashtag chateado, o Lula não está conseguindo dar conta, porque ele fez uma, é um conglomerado da esquerda neste governo dele, que ele não está conseguindo privilegiar a própria pauta do PT, meus amigos. A gente precisa fazer um escândalo com isso, porque eles vão ficar mais chateados, porque tem muita coisa que o Lula não está fazendo para o PT. Mas é interessante a falar dele, caberia assim, basta alguém denunciar, né? Porque a gente está falando tanto de coisas antidemocráticas, eu não acho nada democrático que alguém falar assim lá no púlpito, né? Pregando aí ocupação, que é a ocupação compulsória, como eu falei. Consta. Eu não caio nesse teatro do PT, né? Eles ameaçam, o próprio João Pedro Stedley ameaça e tudo, pressiona, fala que vai ter mais invasão, abriu o vermelho, sei lá o quê, e vai no avião do Lula para a China, né? Então, na hora que teve essa CPI, muito bem lembrada pelo Piotr, que foi esclarecedora dos abusos que acontecem nesse movimento criminoso, a bancada do PT toda saiu em defesa, com um bonezinho e tudo. Então, eles são todos a mesma coisa. Isso é um teatro de enfim. É um teatro pior do que aquele que fingia que o PSDB era uma grande oposição à direita ao PT, né? Nunca foi. Então, isso não me convence. Agora, é curioso, né? No governo do PT, é que as invasões aumentam. No governo do Bolsonaro, quase desapareceram. O que nos leva a concluir o óbvio. A invasão é uma política de Estado. Ela é financiada por essa turma. É uma forma que eles encontram de justificar, depois, sob o pretexto de estar tendo muitas invasões e tudo, jogar mais dinheiro para um movimento criminoso e revolucionário em sua essência. Qualquer país sério do mundo, essas lideranças do MST estariam presas. No Brasil, quem está preso é deputado que ousou xingar ministro do Supremo.